Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gostava, hein? Até como ficou lindo. Você está achando lindo mesmo ou está mandando eu? Não, o senhor vai adorar. Cadê ela? Vai lá fazer uma surpresa para ela agora. Ficou belíssimo. Ficou jovem, mas bonito. Vai lá, Zé. Eita. Xaninha vai gostar, eu tenho certeza. Ficou lindo. Xaninha, chega aí, Xaninha. Oh, chega Adriano. Fica jovem, né? Ficar jovem? A gente tem o cabelo, a gente tem um bocado de coisa, né? E você tem que fazer a mesma coisa. Que coisa? Quando nós saímos, saímos bonito, jovem os dois, né? Que eu fiquei jovem, né? O que mais tu fizeste? O que mais tu fizeste? O que é isso com essa tua cara? Meu Deus do céu. Ela agora passando o limite. Por que meu limite? Eu não estou bonito? Bonito? Tu já vi tua cara no espelho? Não, mas... Eu vou tu olhar. Eu vou olhar. O que foi isso que tu fizeste mesmo na carinha? Bilu, foi quem fez? Bilu. Tinha que ser Bilu. Tinha que ser a Bilu. Ela disse que estava bonito. Ah, tá lindo. Vai lá no espelho. Por isso que eu vi ela sorrindo. Eu já sabia. Vai no espelho. Eu não me acostumo com Bilu nunca. Vai no espelho? Eu tenho certeza. Eu estou bonito. Misericólogo. O que foi que a Bilu fez com a cara de Zé? Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que eu fiquei bonita. A Bilu não falei isso comigo, não. Eu tenho certeza. Porque é ciumenta demais. Não quer que eu fique mais novo. Não quer que eu... Agora dá noce. Oxi. Não. Isso não é minha conversa. Eu sei que eu fiquei bonito. Com certeza eu estou bonita. Eu fiquei lindo. Lindo, lindo mesmo. Quer ver que não estou? Oxi. Oxi. Ele está, pelo de Deus, fazendo uma máscara mesmo. Oxi. Agora tem fogo. Agora dá noce tudo. É que Chaninha tinha razão, rapaz. Que dança. Vixe. Eu vou acertar a Bilu. Bilu. Ela vai me pagar. Bilu vai me pagar. Ela estava vindo. E eu... De besta. Mas ela fazia tudo isso ali. Bilu. Espera aí. Vamos pegar o Bilu. Eu tenho certeza que Chaninha gostou. Ô Bilu. Oi Zé. Bilu. Você não sabe o que foi que aconteceu. Foi que Chaninha disse com você também. O que foi? Ela fez falta de risada de todo tamanho comigo. Na minha cara. Mas foi bonito. Não tem uma caixinha. Ele ficou bonito. Ele ficou bonito. Então vai lá pro espelho. Quando eu cheguei no espelho. Não faz nada, Bilu. Eu posso fazer uma coisa com eu? Não faz nada. Tu faz isso comigo, rapaz. Ainda estou fazendo a história para mim. O que vocês querem, Zé? Não me chamo, não me chamo. Não me chamo, não me chamo. Não me chamo, não me chamo. Eu vou ficar feio assim mesmo. Não me chamo. Tem gabonete, Zé. Só você que achei. Só você que achei. Só você. Não me chamo. Eu vou me embora. olha olha minha filha, não fala mais agora ficou tinta agora ficou foda agora ficou foda gente, você gostou do vídeo, então faz o seguinte curte, comenta, compartilha oh Zé, 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 vem aqui Zé você é passando de fininho aqui não vai dar nem uma lua para a galera oh gente, muito obrigado de coração por vocês gostarem das nossas loucuras quem quiser o Zé pode... oh gente, como é que está porque eu estava passando meio rápido porque eu estava cuidando das minhas coisinhas por aqui o Zé fica aprontando então olha gente, se você gostou, faz o que? curte, comenta, compartilha, Zé, o vídeo com certeza, muito bem né gente, e obrigado aí com todos vocês aí, um grande abraço aí para toda a turma, viu? Então gente muito obrigado por vocês gostarem, nos aturar diariamente aqui nas nossas loucuras diárias do humor em família, um beijão aqui do Bill e do Zé, tchau tchau gente valeu!